Bom pessoal, tô chegando e olha, Bolsonaro foi rápido nessa ação, como prometido. Sou Fagundes, hoje 12 de março de 2022. Bolsonaro sanciona a ICMS Nacional para diesel, gasolina e gás. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu deslike. Na descrição tem chave Pix, conta bancária, o nome das pessoas que ajudam o nosso canal. E se você quer ter o seu nome ali também, colabore através do Pix e dê uma forcinha para o nosso trabalho. Se você colaborar através da transferência, avisa pra gente na live. Vem na live hoje, às 21 horas, porque hoje tem live, tá? Aí você avisa lá e a gente adiciona o seu nome aqui também, tá bom? Não se esquece, live às 21 horas, o seu comentário ganha voz aqui. O presidente Jair Bolsonaro, PL, sancionou na noite desta sexta-feira, 11. Projeto que unifique e padroniza o ICMS sobre combustíveis. Não houve vetos em nenhuma parte do documento. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos lá. Deixa eu ver... A medida aprovada pelo Congresso no início da madrugada desta sexta-feira é uma tentativa de frear o aumento nos preços da gasolina e do diesel no país. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver... A proposta determina que seja pago um valor fixo por unidade de medida litro. Por exemplo, né? Veja só. Cadê aqui? Por exemplo, vale para gasolina, etanol, diesel, biodiesel e gás de cozinha. Né? Deixa eu ver aqui mais... Tem um negócio aqui... O querosene de avião foi retirado em votação suplementar, né? E foi na Câmara, não foi o presidente. Quem decidirá o tamanho da cobrança será o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, integrado por Estados, Distrito Federal e Governo Federal. Poderá ser fixado valor diferente para cada produto. O projeto também estipula a monofase tributária, ou seja, o ICMS será cobrado todo em uma única etapa da cadeia produtiva. Nesse caso, nas refinarias ou na importação de combustíveis. Nada de cobrar lá na bomba, nada de cobrar... Porque antes era cobrado ICMS lá na refinaria, era cobrado de novo na bomba, em cima dos impostos do federal. Quer dizer, era uma bola de neve de impostos aí. Agora não mais. Bom, só que os estados não ficaram felizes com isso. O CONSEFAS, Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados, e Distrito Federal afirmou nesta sexta-feira, 11, que vai elaborar uma nota técnica até a próxima terça-feira para subsidiar as procuradorias de casa-estado para uma provável ação no STF. Supremo Tribunal Federal contra a lei que mudou o cálculo do ICMS dos combustíveis. Para eles, o cara tem que continuar pagando no gogó. Vamos continuar a ver aqui, tem mais alguma coisa? Está aqui a matéria. Então está aí, gente. Bolsonaro sanciona a lei aprovada na Câmara, o projeto, que vai ajudar na redução dos impostos, que vai reduzir a cobrança, a mão grande no bolso do contribuinte. Foi feito isso ontem à noite. Hoje já foi publicado, provavelmente já está valendo. Porém, governadores não ficaram satisfeitos em o povo não ter que pagar mais imposto pesado. Eles querem que você pague imposto. Tipo assim, sabe? Fique em casa, mas não se vi para pagar seu imposto. Enfim, é um negócio maravilhoso, gente. Eu fico observando, né? Ano de eleição, viu? Eu quero ver o governador que faz parte desse negócio. Às vezes, olha lá, contribui aos meus eleitores, minhas eleitoras, estou aqui para dizer a vocês que eu fui contra o projeto de Bolsonaro da Câmara aprovado pelo presidente. Que congela ali, que cria ali o valor físico do CIMS, que é para ser cobrado só uma única vez, para a gente não estar colocando imposto em cima de vocês. Então, eu fui contra, eu votei, e eu prometo para vocês que se eu ganhar de novo, eu ainda vou na justiça, para vocês pagarem mais impostos ainda. Será que vai ser assim, gente? A eleição, a disputa, a propaganda política deles? Porque tem que ser dessa maneira. Porque você vê, o presidente, a Câmara, o Congresso, fizeram o primeiro negócio para poder frear a alta dos combustíveis, e aí os governadores acham que nós estamos pagando pouco na gasolina, vão entrar no... querem entrar no STF para o STF derrubar essa medida. Aí eu pergunto para vocês, e agora, cara pálida, vão acusar Bolsonaro de novo, do preço do gás? Do preço da gasolina, do álcool, do diesel? Vão? Vão? Vão continuando? Está claro aqui, gente. Bolsonaro quer reduzir. Eles querem entrar no STF para você pagar mais de novo. Bom, Chave Pix, conta bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho. Gente, colabore, dá uma forcinha para o nosso canal. E hoje, à noite, às 21 horas, tem live política. Eu espero por você aqui. Você sabe, na nossa live, você é quem manda. O seu comentário aqui da Tom. Loginha do canal. Fui, fui, fui. Vivi Roberts, live hoje, Vivi. E aí?